Um dos sonhos de um universitário é poder estudar fora do Brasil. Países de língua inglesa, como os Estados Unidos e a Inglaterra, ainda são a preferência dos estudantes brasileiros. Mas nações que falam alemão têm chamado cada vez mais atenção de jovens acadêmicos. Só a Alemanha recebe hoje cerca de 300 mil estudantes estrangeiros, muitos vindos de países emergentes, que é o caso do Brasil. Então há uma procura hoje muito grande para o ensino e também o interesse pela Alemanha no sentido de ir para lá também, de procurar, achar uma forma de morar lá, de trabalhar lá. E esse movimento é novo, é recente. Eu quero ter oportunidade de estudar num país que oferece excelentes universidades. São uma das melhores do mundo, classificadas entre Inglaterra e Estados Unidos. Apenas na Alemanha, cerca de 25% das ofertas em estudos na graduação e pós-graduação estão na área da engenharia. Para suprir a demanda e atrair os futuros engenheiros, o próprio país teve que investir no ensino da língua aqui no Brasil. A Alemanha investe muito no futuro, investe muito pensando 50 anos para frente. Então todos os projetos que a Alemanha patrocina no sentido do ensino da língua alemã tem o objetivo de atrair pessoas, estudantes, enfim, tecnologia, oportunidades para o mundo todo em relação à Alemanha. Mas não é apenas para estudos que os países de língua alemã precisam dos brasileiros. Eles estão buscando também trabalhadores. A taxa de natalidade nos países europeus está cada vez mais baixa e a mão de obra está ficando cada vez mais velha. Por isso, a procura por trabalhadores jovens está intensificada. Mas também acontece o sentido oposto. Empresas que se instalaram no Brasil estão buscando profissionais brasileiros que saibam falar alemão. Tanto empresas alemãs, austríicas e até suíças estão se instalando cada vez mais aqui. E eles procuram os profissionais que dominam o idioma para até receber conhecimento tecnológico, científico desses outros funcionários lá do centro da Europa. E do outro lado tem tantos brasileiros aqui da região que estão indo lá para estudar nas faculdades e muitos se fixam e continuam vivendo e trabalhando em diversos empregos lá na Alemanha, Suíça, Áustria, Bélgica e Luxemburgo. O debate sobre emprego e estudo faz parte da Semana de Língua Alemã. Foram mais de 500 ações promovidas pelas embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça e Luxemburgo em todo o país. Intensificada na região de Blumenau, famosa pela colonização germânica. A ideia com esta semana, não só esta semana, mas também a todo momento durante o ano, se reconhece, se ressalta a importância dessa língua. E Blumenau tem boas escolas, tem escolas virtuosas, tem a própria universidade que tem a licenciatura em alemão. Então, esses são termômetros que a cidade de Blumenau acende que mostra a sua vocação para a língua, o seu interesse do seu cidadão em melhorar aquilo que já está aí. A próxima edição da Semana da Língua Alemã já está garantida para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto